Olha o menino Alan de novo, né? E sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo E, bom, como tá no título, né? Eu queria usar uma build que é muito antiga Tipo, desde o meu tempo Ela é quase tão velha quanto eu, cara E, bom, eu tô falando da build do Sprint Burst Infinito Que a gente usa a Vigília pra recuperar exaustão 30% mais rápido Arrancada explosiva, óbvio, pra correr mais rápido E ideia fixa pra ajudar a gente a caminhar mais rápido E ir recuperando a exaustão, né? Cara, é uma build antiga, muito boa Funciona muito bem hoje em dia, no caso, né? Eu decidi usar a Resiliência só pra ter vantagem nos pulos, né? Poderia estar usando a Adrena também, que cai muito bem Mas, pra mim, assim, tá bom, né? É legal porque, atualmente, uma build que não funciona mais É o build do Fast Vault, que era a perk do gatinho Que é o frio na espinha Com Resiliência, né? Porque frio na espinha, antigamente, ele te dava 6% a mais de velocidade de pulo Quando o killer te olhava, né? Além de outros benefícios Tiraram isso, não funciona mais É uma build Aposentada, né? Vamos dizer assim E é isso A ideia mora aí, entendeu? Uma build antiga Do jogo Que ainda funciona E funciona muito bem E, bom, acho que é isso, né? Vídeozinho bem simples hoje Curtindo algumas partidas Eu espero que vocês curtam E é isso Então, bora seguir aí o O vídeo Ok, isso não pode ser bom Hum, não mesmo É Laboratório, né? Mapinho fechado pra gente ficar esperto com Killer Stealth, né? Mas acho que não é o caso, né? É Trapper O gritinho do meu garoto Tá bom E eu tiro, né? Peraí Tá Achei que ele ia voltar Machuca isso aqui, né? Certeza Não Que bom Já me dei bem, já Eu sabia Mas, sei lá, né? Queria arriscar Deixa ele vir Meu Deus Ele não vai comentar Chase nenhuma, né? Não Ok Muito nervosinho, cara Ele resetou a A trapezinha ali Eu pulo Pelo buraco Quase Muito quase Ok, tô de boa de novo Mó paz Popsão Boa Ah, não Cara Se afasta mais um pouco Vai Eu volto amanhã Ele desiste, cara Acho que ele pegava aquele hit ali, viu? E o chato dele desistir é que eu tenho que ir atrás dele, entendeu? Isso não é chato ficar Só fazendo gerador, né? Não Cagou pra mim Oxe, eu nem fui, caralho Aqui ele pega o hit Ou não, né? Tudo bem Resetou a trap ali dentro Eu assustei, ó Sable Meu Deus do céu Desgraça Cara Eu já vi gente pateta Mas parabéns, viu? Ela viu acontecer na frente dela, cara Ah, mano Na moral É, tô terminando o último gen Decidi deixar a Sable de castigo um pouco Até porque a... Cheryl Tinha o Adrena E aí, cabeçuda Bateu uma salva de palma aqui pro profissional O cara, ele ficou preocupado em defender o dotem dele Esqueceu outro portão E agora esqueceu esse Eu não entendi nada dessa partida, tá? Só pra deixar bem claro Eu não tinha visto que... Tinha começado a minha partida, mano Ah Mas é Huntress É um bom killer de se enfrentar Vai Só não vou correr Só não vou correr agora porque... Ah, eu poderia, na verdade Vigília 30% é... É outra história, né? Eu vou tentar ajudar, mano Eu sou enxerido Eu gosto de incomodar os outros Se bem que eu não sei onde ela tá, né? Tá pra cá Ah, ela ali, ó Aí, jogou Eu falei que eu sou enxerido Por que a Sable não tá trabalhando? Tipo Ela já viu que eu salvei alguém Ou ela vai ficar ou tá... Testando a minha paciência Ela vai dar trigger no... É Arma Suprema Se eu tivesse espírito calmo Rapaz Isso aí é ver só Eu ia errar tudo Acho que ela ia pelo outro lado Olha 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 como joga Alguém gritou Olha quem tá vindo aí Um belíssimo barbecue Um belíssimo barbecue Ok Double back Double back de novo A qualquer momento Sem respeito Vai puxar no último segundo Beleza O que que o carro te fez, irmão? Avançou muito Avançou muito Eu aproveito Saiu de mim Uma corinha? Hum Ou será que não? Se você deixar levantado Eu agradeço Sem respeito Jogou Boa Me salva Não me salvou Não jogo mais contigo Sable Ainda tomou Ataque O cara me batendo no gancho Tá com cara de bravo Tá com cara de bravo Tá nervoso Tá Sério que eu preciso só De uma lanternada Pra te deixar pistola Pela janela Não Ela guardou Pelo canto Não Ela dá double back Sim Claro Ai mano Vou te dizer E os geradores? Como estão? Aham Entendeu agora o sprint burst? Boa Meu campeão Certo Ah cara Olha Se eu chego Se eu chego Você chora Ah Sable Você Sei lá Véi Não Você não tá no seu dia É óbvio Que ela vai me tonelar Quem Tinha essa dúvida Não é Uma adrenalina Aqui agora Oh licença Eu sei que a sua Intenção é boa Em querer Tancar Cara Mas ela tem no edge Nossa Vendo a cagada Também Posso dizer Preciso que meus teammates Morram por mim um pouquinho Ah 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 A CIDADE NO BRASIL Ela vai usar arma suprema de novo É não, viu? Ela tenta, ela tenta Oi, Sable Eu aposto no Guardião Sanguinário Vamos fazer o seguinte Se pegar eu fujo, mano Eu tô cansado já Tipo, nossa, eu tô muito cansado mesmo Beleza Ninguém vai tentar levantar Ah, mano Eu não queria ser essa pessoa Mas é óbvio que ela tá enrolando Pelo Blood Warden Tchau Não vou arriscar Eu não me arrisco mais Isso aí, é só isso Viu? Era só pra mostrar mesmo Vamos ver, vamos ver Vai alguém no portão ali? Ah, não, não tinha Ah, não, tem sim Ah, mano Vocês deram uma olhe, vai Eu jogo isso aqui há Sei lá quantos anos já, mano Pelo amor de Deus Então é isso Ah, Deus Ah, mano Eu esqueci de quem é Esse raio de terror já Ah, tá Lembrei Tudo bem, né Um trickster E não Agora eu não vou falar que ele é 4.4 Ele é 4.6 Tá, lembrei O menino lá me corrigiu Aquele dia lá É que faz tempo também, né Véi Qual foi, amigo? Oh Né, tá de boa Ele não vai vir aqui Mas eu quero pegar o gerador da forca É o mais importante desse mapa Eu sou gay Ah, não tô muito afim, né cara Isso foi muito clean, né Tipo, só cheguei Botei ela na cara dele Forte abraço Será que ela vai cair de novo? Tem chance, viu Tá agindo o trickster, mano? Ah, nossa Como é que ela deu toda essa volta tão rápido, véi Ah, perdão Não botei fé que ela tinha dado toda essa volta Nossa Que hora é o lugar pra cair Esquivo Esquivo Ó Opa Pegou uma Duas Três Ah, mano Sai daí, vai E dele tem motivo de campeonato, tá ligado? Eu não vou tirar a razão dele Aí, brincou Aí, não gostei Demônio Ah, ninguém tá se motivando a salvar, né Cadê a Nia? Onde é que eu tô? Não, você não pega, cara Ó, ó, ó Eu sei subir no balcão ainda Sai É isso, né Poxa, eu queria curar Cara Você tá vindo aqui Escolhas, né, amigo Tá bom Fico muito feliz que você foi pra lá de novo, viu Ele foi pra lá e... Deixou o portão pra mim Parecia bem tranquila, na real Algum centímetro depois Nossa, momento de correr, morrer Corri também Me caguei tudo Beleza Meu Deus E eu lá ia saber da existência desse bambus, irmão Hum... Esse papinho de cair no endgame, viu Me lembrou uma partida que eu joguei Fogo Partida anterior Cadê a Sable pra curar a gente, mano? Preciso de cura Não tenho Iron Will Ela tá bem ali Corrinha, saibou Corrinha Por favor A mira desse trickster tá em dia, né Ah, ela morreu Ela morreu e... Enfim, né Ela poderia ter vindo no... No canto ali Me curar, né Adeus, amigo Torre de caravão Saideira, né Meu Deus É o meu main É o malvadão Ai... Ele... Ele sabia Será que ele tem... Deixa eu ver Dá licença Imortal Não Só escutou Ou ele tem Perseguidor mortífero, né Acho que ele foi com certeza Na Sable, né Dicas para lupar um pirâmide Corte visão Drop safe Numa distância safe Tomei Tá aqui, pai Ele tem... Hesitação forçada Eu fiquei muito lento Saber o dia criminosa, tá No sentido de... No sentido que pode dar muito certo pra ele Ainda mais que ele tem... Pavor contra a gente, né Ah, mano Pelo amor de Deus, né Cê tem... Soltou o ouvidos? Não Ele tenta Admito Obrigado, cara Vem por dentro Não tinha como agora... Não, tinha sim Nossa, erro meu Tá bom Sai mais... Um gerador Com sorte Obrigado, amigo Isso aí é 10, viu Ok Não tinha visto ele no... Rei leão Nossa, ele... Nem vai ficar comigo, velho Ele vai na... Na mag Aí é memes Memes Nossa, que roubado Nossa, tomei a hesitação forçada Forte abraço Se bem que ele tá tentando, né Ele tenta, ele tenta Ah, tem chance ainda da partida Calma aí, paizão Ai, Deus do céu Cara Uma hora da manhã aqui já, ó Nossa, tem o botão sair do jogo Que tentador, velho Tô com muito sono E é triste jogar esse jogo com sono Porque Você tem que fazer um esforcinho a mais Pra se manter acordado E não cair feito um pateta, né Qual foi, amigo? Uh Não segure muito, não, viu Aí, ó Ah, não Ele jogou errado Deu certo, amigo Beite É, né E fui de gaiola ainda Jogou bem É Eu poderia dar escotilha pra mag Mas ela Veio correndo me salvar Obrigado Muito gentil Cura, 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 cura Cê tem auto de data? Não Obrigado Tomou susto Ah, mano Muito bom Ele vai lá no Um gen da mag Ou eu compro a chaser, né Também serve, cara Eu quero que ela fuge Poxa, ela foi tão prestativa, tá ligado? Boa Vou te pegar, hein Vai, foge, mag Mata Obrigado Pronto Vamos ver se ela foge Pelo menos Fugiu Nossa, aí sim Ah, mas é isso Videozinho simples hoje Queria Jogar algumas partidinhas E me divertir, né Claro E é isso Então, se possível Deixa eu Gostei, comentário e compartilhamento Essas coisas aí que ajudam E é isso A gente se vê por aí A gente se vê por aí Ganhar